Dicas Ducas, os três elementos para você ter saúde física. Presta atenção que são só três. O que você precisa cuidar bem para manter o seu corpíteo em dia? Você tem que cuidar do seu alimento. Não está escrito comida aqui, está escrito alimento. Comida é qualquer coisa que você coma. Se você comer papel temperadinho, você... É gostoso, não alimenta. Alimento, de preferência alimentos funcionais. Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes nobres. Pobres também. Proteínas variadas. Carne, peixe, frango, ovos. Alimente-se. Movimento. O corpo humano foi feito ao som do breakdance. Para isso temos dobradiças. E elas necessitam ser utilizadas. Você passa muito tempo deitado. Você passa muito tempo sentado. Ah, mas eu vou à academia. Eu faço lá meia horinha todo dia. Não adianta nada você fazer meia hora de academia. Depois passar as outras 23 horas imóvel. É melhor você nem ir à academia. É melhor você fracionar em minutos. Faz mais 10 minutos de movimento. Depois trabalha. Faz mais 10 minutos. Depois movimente-se, tá? Movimente-se bastante. Você trabalha sentado? Tire períodos de descanso. Levanta. Dá uma volta. Estica. Alonga. Você trabalha muito tempo em pé? Tire momentos de descanso. Senta. Agacha. Deita. Dorme. Dorme. Terceiro elemento para você ter saúde física. Sono. Sono de qualidade. Sono de qualidade ele pede mais ou menos entre 7 e 9 horas noturnas de sono. Noturnas. Ser humano foi feito para dormir à noite. Agora durante o dia, o céu está brilhando. O dia está claro. A natureza está viva. Você é um animal da natureza. Você deveria dormir à noite. Se o seu cronotipo já bagunçou, se o seu ciclo circadiano já bagunçou, recomendo que você reveja isso. A noite foi feita para dormir. Quarto escuro, silencioso, confortável. Deixe o celular fora. Toma café no máximo até 6 da tarde, da noite. Evite estimulantes. Caffeína. Energético, refrigerante, essas coisas. Faz um bom relaxamento, uma boa respiração. Medita. Dorme profundamente. Essas três coisas vão gerar para você saúde física, corpo e sano. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Quando a sua cabeça está bem, naturalmente ela produz os benefícios para o corpo. Vice-versa. Quando o seu corpo está bem, ele está nutrido, ele está vivo e ele está descansado, ele vai produzir uma boa mente também. Tá bom? Você cuida da sua mente fazendo terapia, você cuida do seu corpo fazendo esses três movimentos aqui, ó. Corpo e sano. Pensando em corpo e sano. Gostou? Você cuida do seu corpo e sistema cri erstmal? Eu vou te dar uma communicatingada. Eu tomei por umaELA. Eu vou falar que temos diretamente que eu fiz thickens e depressão. Vamos te rereadurar. Legenda Adriana Zanotto